Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vocês perceberam que é então então dela lá sério porque toda vez que a gente comunica fala que a gente está com um gol cito nome dele ela fica ou ela dá um sinal ela fica brava não para a gente guarda quem sabe ela vai por exemplo a gente coloca no quarto e tipo ela aparece no quarto a gente vai conseguir ver ela certinho meio como se fosse meio que uma armadilha para atrair ela quer pegar a menina não entendi essa parte ainda mais que até agora a gente não sabe se é um espírito ou se alguém zoando mas alguém zoando durante todo esse tempo aí cinco ou seis dias quase uma semana não é brincadeira nem tô falando nada para não assustar vocês não sei eu achei que eu vi algum bagulho ali ó na mata ali mano guarda árvore sim e eu até virei para lima é um bag branco tipo o vídeo com um vulto tá ligado assim vai dar para ver muito porque tá sem o flash então tá com a iluminação bem certeza 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 sim bizarro galera mas que 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 é um bag branco é sério sem zoeira mano o foda mano se ela quisesse fazer alguma coisa na mata não tinha feito mano acho que ela quisesse mesmo fazer um com a gente já tinha feito já tinha realmente tem chance pra caramba de fazer coisa com a gente né olha aqui no meu celular tá vendo também não aparece tá que sofre não sei não parece lá tá brilhando o que é no março aqui no meu celular tá brilhando brilhando o que louco vem ver vai tá brilhando aqui, ó, ó Tá vendo aqui? Ah tá, tem maravilhoso aí O que é isso? Vocês ouviram? Vocês escutei? Galera, tá todo mundo aqui Ninguém se mexeu Como que se levantou foi o... Não tem nada, tô olhando Não tem nada? Não tem nada aqui Nada, nada, nada Eu tô vendo a visão toda aqui Não tem nada Aí Não, de novo Ouviram? Eu tô ouvindo Estralo, mano Estralo Mas não tô vendo nada Caralho, eu tô ouvindo agora Peraí Lembra aquele quebra-ossos, alguma coisa assim? Instaladores Instaladores, os negócios, né? É, né, pode crer Tem aí no livro Pode ser para o livro Ó Eu lembrei na hora Ó, de novo Tá ouvindo? De novo, mano Eu não sei se o celular tá pegando esse barulho É muito baixo, né? É muito baixo Só quem tá aqui pra ouvir mesmo Peraí, peraí Tem alguém andando Tô com pressentimento Tô com pressentimento Tô com pressentimento mal ruim, mano Na moral O que foi isso, mano? Na boa Tô com pressentimento ruim pra caramba Ó, de novo Mano, tô fazendo barulho Tô fazendo barulho Vocês ouviram? Eu tô ouvindo Foi alto isso Por que que tem isso aqui ainda? Me explica Foi alto Ah, galera Sei lá Mano, mas igual eu falei Ó Se fosse Se ela quisesse Se ela quiser fazer uma gurumal Que a gente já ia fazer, mano Ela quer indicar alguma coisa Ela quer falar alguma coisa Também acho Aí que tá Quem é essa menina? Parece que ela tá sofrendo O que ela passou? O que ela fez? Não, o nome dela é Amanda Todo mundo sabe Pelo livro lá A gente sabe Que ela tem Que ela tinha um amigo É Ela falou no diário dela Que ela tinha um amigo Que era o duende Que o Era o vovô dela Que que é isso? Que que é isso? Ó, de novo De novo Barulho de estrada Mano, que bosta Não tem nada ali, galera Olha aí Não tem nada Mano, a galera tem que usar Fone de ouvido Decide Explica no vídeo Coloca lá Usem fones de ouvido No negócio de cima Porque não dá pra ouvir Não dá pra ouvir mesmo Não, eu vou deixar cruzão Mesmo pra ver Todos no Mano, que merda que é essa? Vou embora, velho Que merda que é essa, mano Será que dá pra ouvir O vídeo sem esse estrago? Mano, acho que não É muito baixo Acho que é só a gente Que tá aqui Só a gente que tá escutando Foda, mano Matheus, a minha não tem o que falar Matheus tá quietão, mano Mas Tô Tô com medo também Quietinho, mano Mas enfim, galera A gente conseguiu ver mais ou menos O que essa menina queria Ela falou que o Dunga era Um amigo dela Ela falou Eu tenho um amigo Que parece que ele anda Às vezes Deve ser, porque era o que acontecia Ela disse que Que tinha um avô Certo? Uhum E uma avó Ela tem saudade da avó Que que foi? Para Passou alguma coisa aqui Tá louco, mano? Sério, mano? Caraca, não assusta assim não, mano Ou é seu reflexo no espelho aqui, ó Deve ser o reflexo, mano Pelo amor de Deus Deve ser o reflexo Do nada É, esperamos que seja o reflexo É, esperamos que seja o reflexo Ela quer explicar O que aconteceu com ela O que aconteceu com ela aqui Ou que a gente pode estar correndo perigo aqui, mano Para a gente sair daqui É, ela pode estar tentando avisar A gente tem um perigo maior, mano Pode saber se aconteceu alguma coisa com ela E eu não quero que aconteça com a gente Pode ser Será? Porque ela não Mano, de forma nenhuma Ela quis atacar a gente Ela estudava isso para poder Esse livro aqui? Esse livro deles Ela acabou Esse livro aqui, Jô Tchou? E ela conhece mais do que devia Mas estava no sótão, mano Onde? Ela enfiava no sótão? A gente não leu as coisas dela É, sim A gente não leu tudo Pode ser que tenha alguma coisa Falando sobre o sótão Mano Eu acho que, tipo Ela está de boa Mas a gente está provocando ela, mano Que nem quando a gente falou do Dunga, mano Você viu o grito que ela deu? Sim, então Mas aí é o que está Mas se como a gente Como a gente chamou Como a gente falou esse nome Ela poderia ter feito alguma coisa Além de só gritar Isso que é o mais estranho Porque, como a gente estava falando, mano Ela poderia ter Beleza Mas... Mas você é o que? Caralhada Ela era um menino para pegar Mano, o fone aqui Você percebeu que toda hora A gente levava esse bagulho Se isso daqui para nós funcionasse Sei lá que merda Sem lá, mano Não funciona Caraca, velho Mano A luz apagou A luz apagou, velho A luz apagou, mano Caralho, tá vindo alguém Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Mano, a luz está piscando A luz está piscando Caraca, mano Caraca, velho Caraca 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 Meu Deus, velho Não, mano 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 Não Mas é uma coisa Não Para Mano, é sério, é sério, é sério Caraca 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 Que merda Eu vou embora Eu vou embora Calma, mano Não, não sai Não sai Não sai Não sai Caraca, velho Mano Mano, você tá louco Calma, você tá mal Calma, calma Calma, não vai pra lá Não vai pra lá Fica aqui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Mano Mano